E aí pessoal que acompanha esse canal, tudo bem com vocês? Tô iniciando mais um vlogão aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e deixa a curtida aí, gente. O like é super importante aqui pro engajamento do canal, tá? Aqui, gente, a gente tá fazendo o aniversário da minha sogra, né? Comemorando. Aí aqui já tem algumas coisas no fogo, tipo cenoura pra fazer uma salada. Essa água aí pra fazer um macarrão. Aí tô mostrando pra vocês como é que tava aí a situação da cozinha, tá? Aí eu vou mostrar aqui o que já tinha pronto, né? Que é a nossa vinda Gretchen, que é a minha esposa feita, a vinda Gretchen pro aniversário, né? Já a gente tava fazendo churrasco, churrasquinho, um peixe assado. Vocês vão ver aí, gente. Aí a gente tava fazendo um karaokê, tá bom? Sempre a gente tá fazendo agora aqui em casa, né? Eu comprei a caixa de som, aí trouxemos o microfone e a gente faz o karaokê. Sempre quando a gente se reúne, aí tá minha sogra, que tá fazendo aniversário, né? Aí a Emelie, o Alexandre, a Diana, enfim, gente, toda a família. Tá Charlotte aí. Aí a gente tava fazendo o karaokê aí. E é isso. Acompanhe o nosso vídeo, gente. Aí tá o Benício e a Evelyn brincando, né? Eles amam brincar aí no quartinho, no quartinho do Benício. E... Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Às vezes é preciso a montanha Às vezes o mar agitado Às vezes é preciso o deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso a montanha Pra confiar e crer em mim Redoa-me, Jesus Pensei que poderia controlar O que quer que a vida trouxesse a mim Mas devo admitir Ai, isso só me fez chorar De que preciso e nunca vou me vergonhar Às vezes é preciso a montanha Às vezes o mar agitado Às vezes é preciso o deserto Pra me manter ao teu lado Seu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso a montanha Pra confiar e crer em mim Às vezes é preciso a montanha 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 Eu acho que não Eu acho que não Não sei Parabéns Vamos, gente Vamos, gente Vamos, vamos Vamos, vamos É, tá morto Vai tirar a foto aqui Cuidado Cuidado, tem que escorrer com isso daí Não Parabéns A baró? Sim Não tem essa pastinha não? Será? Tem ataque mesmo? Parabéns Pra você Vai 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 Parabéns Pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos tem vida Parabéns Pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos tem vida Parabéns Parabéns Avada Apaga, apaga Uuuuh O que Deus deseja? Não, 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 não. Meu deseja é desgraçada. Discurso, discurso 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 Vai, homem, discurso, você está filmando Quem tem discurso... É eu quem discursar? É... Eu quero agradecer por esse dia de hoje, mas o nome de vida é para o seu leite, que Deus possa abençoar que eu possa ter muitos anos de vida ainda pela frente e quero agradecer pela minha família, pelas minhas noras, meus netos, amo muito vocês, amo demais. E o gênero. E meu gênero também. Só para saber assim, esquecendo, né? Claro, até mesmo. Quero agradecer pelo meu gênero também, né? Duas vezes. E Deus abençoe que eu também amo muito vocês. Família, vocês todos fazem parte da minha vida agora. E quero agradecer a Deus também por todas as coisas boas que eu tenho feito na minha vida. Ele te mandou uma águia hoje, né? Ele me mandou uma águia muito bonita. É uma boa, um grande, muito lindo. Aquela águia. Isso nunca aconteceu. Um dia de manegraçar, a águia desceu. Então eu quero agradecer a Deus, né? E essa pessoa que tem uma das águias, sei lá, ou eu só não sei. E quero agradecer e quero pedir a Deus para orar por vocês, para que Deus possa proteger sempre vocês. E agradecer pelas pessoas que também me amem, me protegem, que eu não conheço, né? Que eu não conheço, mas às vezes eu sinto. Aí que Deus possa proteger cada um, também abençoar, que eu possa ter paz, felicidade e harmonia, né? E agradecer por Deus e que Deus possa proteger também a cada nossa família, que a gente não conhece também na igreja, na igreja, na igreja, na igreja e na igreja. E eu amo muito vocês. Amo vocês demais. Já, parabéns. Parabéns. Obrigada. Minha pança é meu, né? Obrigada. É o bolo pra Azul, de melancia. Obrigada. Está passando da avó, Jair. A vovó comprou o Danone para você. Agradeço que você está na nossa família e te amo. Você também não tem isso. Eu tenho uma mania que nem fala. No casamento, estou tendo a risco e estou na tampa. Está risada. Faltou o cheiro de... Está difícil. Não, não é disso não. Obrigada, Jair. Você vai matar a minha vida. Obrigada. A Everton fala com o filme. A Gênife vai matar a vovó, venha. Não, não, não. Não, quero comer. Quero comer, quero comer, vovó. Fui o preço por ignorar o Danone. É. Não, é que eu estava pensando longe. É. Já, Mãe. Bora, Mãe. Da onde está? Vem servir logo, Mãe, primeiro. Da onde está. Não, não dá para decidir não. Porque se eu for lá, eu vou ter que dividir uma partida para todos. É briga, é briga. Ah, já sei. A primeira partida para a tia é pronto. Não, a primeira partida vai ser para a luz. Não, é melhor do outro. Calma, Mãe. Quase vai começar a família. Agora, vai. Vai, coração. Agradecemos ao Deus pelo alimento, pela comida, pela família, pelos amigos, pelos parentes, e por todos. E por todo o Deus Filho aqui na terra. Eu quero amém de Deus que o Senhor possamos abençoar e abençoar cada família, abençoar o nosso Pai, do lado de cada filho, de todos aqui na terra, Senhor Deus. Senhor, eu quero tomar nossa vida em todas as mãos. Que o Senhor seja nosso dia, nossos olhos, nosso coração. Que o Senhor partida conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Vem. Vai ser o primeiro prato de comida, mãe? Vai ser o primeiro prato de comida, mãe. É o primeiro prato de comida. É o primeiro prato de comida. É isso Kéu.